Música Bem amigos do Dimensão News, muito boa noite pra você. Nós estamos ao vivo da DP de Polícia de Tramandaí, aqui na capital das praias. A você que está junto conosco, seja bem-vindo a essa edição, a esse plantão de notícias aqui. Nós estamos com o delegado Gasparetto, ele que juntamente com o delegado Alexandre e toda a equipe da Polícia Civil, tiveram uma operação hoje à tarde, aqui no município, na capital das praias, em Tramandaí. Onde foi desbaratado uma casa de jogos. O delegado fala pra gente sobre esse trabalho que a Polícia Civil vem fazendo em Tramandaí. Delegado, boa noite. Boa noite. Boa noite aos ouvintes da Rádio Dimensão. Desculpe, é a página, né? Jornal. Jornal Dimensão. Nós temos informações, setor aqui de inteligência da Civil, sobre duas casas de bingo, na verdade. Não era só uma. E fomos averiguar as denúncias. Encontramos em uma delas cinco jogadoras e 27 máquinas em funcionamento. A quantia apreendida em dinheiro não era expressiva, justamente porque eles já nos esperam com certa frequência. Nós costumamos ir muitas vezes lá pra fazer as apreensões, né? Então eles fazem o recolhe do dinheiro várias vezes ao dia. Na outra casa, no outro bingo, eles já foram alertados um pouco antes da gente chegar, justamente porque nós fomos em um bingo antes. E aí estavam só as funcionárias desmontando já as ceduleiras dos bingos, justamente porque é a parte mais cara do aparelho, né? Elas iriam levar embora. E aí chegamos lá e aprendemos mais 30 ceduleiras, 30 máquinas de bingo de caça-nique. Delegado, esse trabalho que a Polícia Civil vem fazendo, e é grande, não é só todo o litoral, é uma casa que mexe com muito dinheiro. E ao mesmo tempo acaba tirando o dinheiro de muita comunidade, de muita gente, né? É, o jogo, o jogo de azar é um vício. Assim como um vício no álcool, um vício na droga. E ele acaba destruindo as... não a própria vida, né? Não só a própria vida, mas a da família inteira, porque ela... Destrói financeiramente a vida da família. As pessoas deixam de comprar itens essenciais para casa para ir apostar, para perder dinheiro. Porque são máquinas viciadas, elas pagam 10% do que é recado, mais ou menos isso. Então, infelizmente é um vício. Se a pessoa pudesse escolher, ela teria parado, mas ela não consegue. Certo. Delegado, esse equipamento que foi hoje, que vocês acabaram pegando essas duas casas, foi recolhido? Foram recolhidos e vão ser encaminhados para a perícia. Só para confirmar que a gente já sabe, que eram máquinas de jogos de azar. Certo. Mas alguma outra operação da Civil? Hoje foram só essas duas, mas toda semana nós estamos em cima, né? Certo. Seguidamente a gente está indo nesses locais e eles continuam reabrindo. Muito obrigado, então, aqui o delegado Gasparetto, da DP de Tramandaí, né? Nesse momento de plantão trabalhando, né? Nos deu essa oportunidade de conversar com eles, ficar ali sabendo o trabalho que a Polícia Civil desencadeou hoje aqui no município de Tramandaí. Obrigado, delegado. Obrigado. Agradeço. Essas imagens, então, do Dimensão News para vocês, né? Que estão junto por aqui. Também a tática da Brigada Militar também vem operando. Mais uma operação de serviço que hoje, nesse momento, também está aqui no plantão. Está fazendo mais serviço para o delegado. Obrigado pela companhia de vocês. Um boa noite a todos. A gente volta a qualquer momento das ruas da cidade. Tchau, 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 tchau Tchau.